E aí, 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 eu sou brasileiro e mando um beijo pra você E aí, 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 Tô cantando essa multinha, minha senhora só lembra Daquele tempo que vivia lá na rosa com a filha na barriga E outra filha pra criar carangos, mando do carangos da pretinha Tô cantando essa multinha, minha senhora só lembra Daquele tempo que vivia lá na rosa com a filha na barriga E outra filha pra tirar Tchau, tchau. Obrigado.